Recarregue seu cartão com criptomoedas e receba cripto back em bitcoins nos seus pagamentos com o Walter. Link na descrição. Bem-vindos ao canal Voepa, o canal do velho mais doido da internet. E pra você que sempre quis aí algumas análises bem bacanas a respeito do bitcoin e a respeito também das outras criptomoedas, nós trouxemos agora no nosso canal um trader muito legal, que é o Tainan. O Tainan diariamente ele vai estar trazendo aqui algumas análises pra ajudar a tomarmos as nossas decisões no mercado. Na descrição desse vídeo vai ter o link do canal do Tainan, então não deixa de se inscrever lá, cara. E agora vamos acompanhar essa análise. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é dia 31 de julho de 2021, sabadão, e vamos aí analisar o bitcoin e algumas criptomoedas e falar também de algumas oportunidades que estão aparecendo aí no mercado de criptomoedas, pessoal. Então, vamos lá pessoal! Antes de começar, gostaria de convidar vocês a conhecer a corretora FTX, a corretora com uma das taxas mais baixas do mercado de criptomoedas. Deposite e saque em reais por meio de transferência bancária ou BRZ. Opere mercados futuros utilizando sua banca em moeda fiduciária, criptomoeda ou ações americanas como garantia. Operando na FTX, você consegue colocar ordens de alvo e stop loss ao mesmo tempo e ainda gerenciar o seu risco já sabendo o quanto pode perder e ganhar antes mesmo de abrir a operação. Você também consegue modificar as ordens simplesmente arrastando elas no gráfico. Na descrição do vídeo e no comentário fixado, vai ter o link para você se cadastrar na FTX. Utilizando esse link, você ganha 5 dólares para gastar em taxas e 5% de desconto nas taxas dos trades. Eu sou um dos embaixadores da FTX no Brasil. Se você for institucional, a gente tem uma proposta bem interessante e vai ter aí o link para os institucionais. Basta você preencher esse formulário que nós entraremos em contato. Aí na descrição do vídeo vai ter também o link da Atami, que é a plataforma que eu utilizo para ver gráficos, para gerenciar meu portfólio de criptomoedas que estão em diversas exchanges, utilizando somente essa plataforma e também para gerar relatórios de trade. Se cadastre e aproveite. Então vamos lá pessoal, vamos aí para o gráfico do Bitcoin. O que está acontecendo aqui, né pessoal? Hoje eu não vou conseguir estar fazendo atualização aí na hora do fechamento do diário pessoal, então eu já vou falar de uma vez aqui o que está aparecendo aqui, quais são as impressões, tá? Então, vamos lá. Bem pessoal, aqui no gráfico do Bitcoin o que é que a gente vê, tá? No gráfico de 4 horas eu estou vendo aqui que parece ser uma cunha aí sendo rompida para cima, viu pessoal? O chato aqui, pelo menos no gráfico aqui da Bitstamp, que é a corretora que a gente analisa, é que não está tendo volume aí no rompimento dessa cunha, viu pessoal? É muito legal aí a gente ver um rompimento no volume para a gente confirmar esse rompimento, né? Infelizmente no caso aqui dessa moeda, no caso da Bitcoin aqui, a gente não está vendo o volume entrando aqui no caso do Bitcoin, beleza? Então, complicado, viu pessoal? Mas de qualquer forma, a gente poderia aí projetar um alvo para cima dessa figura. Algumas pessoas projetam dessa seguinte forma, né? Pega essa parte aqui junto com a parte de cima da cunha, o alvo estaria lá na região dos 43 mil dólares, viu pessoal? Então, Bitcoin aí mirando os 43 mil dólares, pelo menos é o que o gráfico está dizendo, né? Depois a gente vai ver se o sentimento está dizendo a mesma coisa, né pessoal? O Bitcoin aí nos últimos dias numa tendência de alta, a gente conseguiu aí superar o nível de resistência dos 42 mil dólares. Se a gente for para um gráfico maior aqui, né? Se a gente for aqui para o gráfico de 4 horas, a gente vê que parece que o Bitcoin está formando um fundo duplo aqui nessa região. Tem um padrão aí de reversão de tendência, tá? Ou seja, a gente tinha aqui o Bitcoin vindo em uma tendência de baixa, ele fazia topos e fundos cada vez mais baixos, né? Vou colocar a linha branca aqui para facilitar a visualização. Ele fazia aqui topos e fundos cada vez mais baixos, mais baixos. E agora parece que está fazendo aí um fundo duplo, que é um padrão de reversão. E esse padrão teria aí a tendência a reverter para uma tendência de alta, tá? Então, Bitcoin aí dando todos os sinais que ele pode iniciar um movimento de alta. O que ele precisa agora, pessoal? Ele precisa aqui superar a máxima que ele alcançou, se eu não me engano, foi ontem. Isso, 30 de julho às 20 horas, né? Essa máxima aí, ela se encontra em 42.411 dólares aqui no gráfico da Bitstamp, tá, pessoal? Então, a gente precisa aí que o Bitcoin consiga superar essa máxima para a gente poder dizer que ele está aí fazendo um pullback, né? E aí ele romper na cabeça desse pivô e entrando mais volume aqui de negociação, aí fica muito fácil para o Bitcoin ir buscar a região dos 53 mil dólares, que é aí o alvo desse fundo duplo, tá? Lembrando que a gente vai ter uma resistência aqui em 48 mil dólares, porque é o alvo de 61% da retração de Fibonacci. Então, caso ele consiga romper os 42.400 dólares aproximadamente, provavelmente ele vem aqui nos 48, e se tiver força para passar, o alvo final aqui seria na região dos 53 mil dólares, viu, pessoal? Então, Bitcoin aí, por enquanto, com viés autista, beleza? Então, pessoal, sobre o Bitcoin é isso. Outra moeda aí que não podemos deixar de analisar é a Ethereum, tá, pessoal? Se a gente for aqui para o gráfico da Ethereum, Ethereum dólar, a gente vê aí que ela rompeu aquele padrão que a gente estava desenhando para cima, né? Um triângulo descendente, mas ele foi rompido para cima, rompeu a linha de tendência de baixa dele. A gente vê aqui que a Ethereum, ela rompeu a cabeça do pivô, né, pessoal? Então, a Ethereum, na minha concepção, ela está autista, tá, pessoal? Se a gente olhar aqui, pessoal, a gente consegue ver que agora para a Ethereum, uma região boa de compra, pelo menos na minha visão, seria se a Ethereum voltasse aqui para essa região dos 2.300 dólares, tá? Se a Ethereum voltasse aqui nessa região, né, onde está aqui os dois, poderia ser até essa região dos 2.400, mas aqui para essa região dos 2.300, até 2.200 seria uma região aí boa para a gente distribuir ordens de compra, viu, pessoal? Porque a Ethereum, se a gente pegar o alvo para cima aqui desse triângulo, desse triângulo descendente que foi rompido para cima, acabou sendo rompido na direção que não era tão esperada, a gente teria um alvo aí, pessoal, lá na região dos 3.458 dólares, tá? Então, a Ethereum aí está mirando para cima com alvo na região dos 3.458 dólares, e aí seria legal a gente também colocar alvos aqui nessas próximas resistências, né, e distribuindo, caso conseguisse comprar ali na região dos 2.400, 2.300 dólares novamente, e distribuindo ordens nessa região dos 2.600 dólares, que a gente vê que foi um topo. Essa região aqui dos 2.800 dólares também foi um topo, então pode ter resistência. E chegando nessa região já sobe o stopo para o preço de entrada, vem de uma parte que assim garante o lucro na operação, beleza? Então a Ethereum aí para mim, ela está mirando para cima, tá? É uma moeda aí que ela está com uma perspectiva autista, tá legal, viu, pessoal? Vamos ver como é que está a Ethereum no gráfico da Ethereum Bitcoin aqui, para a gente saber como é que ela está, se ela vai puxar o mercado das altcoins para cima ou para baixo. Bem, a Ethereum estava quase chegando aqui na região de suporte desse triângulo cimétrico, mas ela começou a subir aí, viu, pessoal? Vamos ficar de olho nesse pivôzinho aqui no gráfico da Ethereum Bitcoin. Se ela conseguir passar aqui os 61.026 satoshis, aproximadamente, 61.026 satoshis, ela pode facilmente aí engatar uma tendência de alta frente ao Bitcoin. E se a Ethereum sobe frente ao Bitcoin, ela tende aí a puxar as altcoins também para subir frente ao Bitcoin, tá? Então se ela começar a fazer uma tendência de alta aqui, romper esse último topo, começar a fazer topos e fundos mais altos aqui frente ao Bitcoin, provavelmente ela vai puxar as altcoins e a resistência vai ser essa linha superior aqui, azul que agora está na região aí de aproximadamente 66.000 satoshis, viu, pessoal? Então, a Ethereum aí com uma perspectiva boa, se ela voltar, se ela recuar ali no par Bitcoin, aquela região ali entre 2.400 dólares até a região aqui dos 2.000 dólares, né? Até a região dos 2.000 dólares seria uma região boa aí para estar entrando e fazendo uma operação, mirando aí no alvo desse triângulo. É lógico, e subindo os stops e fazendo passear ao longo do caminho, viu, pessoal? Outra moeda aí que não poderíamos deixar de falar é a BNB, a Binance Coin, tá? É uma moeda aí que a gente nunca pode deixar de falar, é uma das mais requisitadas aí no mercado, né? Se a gente for aqui para o gráfico da Binance Coin Dólar, a gente vê que ela está fazendo algo parecido aí com a Ethereum, tá? Ela rompeu para cima um triângulo simétrico que tinha tudo para ser rompido para baixo. O alvo desse triângulo simétrico, pessoal, ele está aqui na região dos 545 dólares, viu, pessoal? A BNB agora está na região dos 336 dólares, então aí daria um grande potencial de subida. Pense, pessoal, o seguinte, que se a BNB voltar aqui para baixo, tá? Se ela voltar a retestar essa região aqui dos 320 dólares, poderia ser um ponto aí legal para entrar. Até essa região aqui dos 300 dólares, a região entre 320 e 300 dólares seria um ponto legal para entrar e ir fazendo passear ao longo do caminho. Em 380 dólares a gente tem uma resistência, em 431 a gente tem outra resistência, e aqui no alvo final, a região dos 540 dólares, a gente tem a última resistência aí que seria o alvo do padrão, tá, pessoal? Então a BNB aí, com a perspectiva autista, se ela recuar para a região aqui entre 320 e 300 dólares, ela pode ficar interessante para estar riscando uma entrada, viu, pessoal? Ah, Thaynã, mas e se o Bitcoin cair de uma hora para outra aí e fizer uma armadilha? Aí puxa as altas, por isso a gente tem que operar com stop, viu, pessoal? Inclusive, historicamente, agosto costuma ser um mês meio ruim aí para as altcoins, tá? Se a gente olhar historicamente, a maioria das altcoins, elas tendem a ter um desempenho ruim no mês de agosto, tá? Então, é... Por isso que eu acho que está mais interessante agora para fazer operações de curto prazo com stop, operações disciplinadas, do que sair comprando para hold qualquer coisa sem stop, porque se o mercado vira depois, é aquele susto, né, pessoal? Outra moeda aí que não poderíamos deixar de falar é a Cardano, pessoal. Cardano também rompeu para cima, acabou rompendo para cima aquele triângulo simétrico que ela fez, tá? Ela está um pouco mais fraca aí do que a Ethereum e a BNB, né? Até porque no par Bitcoin ela está... Ela rompeu para baixo um triângulo simétrico, né? E isso aí está projetando ela muito para baixo, tá? Infelizmente. Mas, de qualquer forma, o alvo desse... Dessa figura que ela rompeu, ele está aqui na região dos 2 dólares e 16 centavos, 2 dólares e 15 centavos, tá? Se ela for ali buscar, é um grande potencial de valorização, mas no caso da Cardano, pessoal, a gente precisa ver ela conseguindo aqui superar a região dos 1,40, que é o topo anterior, para a gente ver se ela realmente vai ter força aí para ir buscar, tá? Então, a Cardano, para a Cardano a gente precisa esperar ela romper os 1 dólares e 40 centavos para aí a gente ter a perspectiva dela ir buscar 2 dólares e 15 centavos, beleza? Então, vamos aguardar aí a Cardano, lembrando que, né, que no par Bitcoin ela está meio chatinha, né, pessoal? Ela está caindo aí frente ao Bitcoin, mesmo com a Ethereum subindo, tá? Ela rompeu para baixo esse triângulo simétrico, cujo alvo está lá na região dos 1.567 satósitos, agora ela está a 3.155 satósitos, então, ela está aí ameaçando se desvalorizar cerca de 50% frente ao Bitcoin, tá, pessoal? Então, a Cardano, ela realmente está num viés bem vendedor, não está muito legal, viu? Ela, a gente precisa esperar ela ganhar força aí e dar demonstrações para a gente poder apostar na alta dela, beleza? Outra moeda que não poderíamos deixar de falar é a XRP. Se a gente for aqui no par da XRP, Tether, pessoal, a XRP deu uma subida legal essa semana aí, viu? Pessoal, a XRP, ela está linda depois que saiu essa notícia aí do... É um banco, se eu não me engano, que vai começar a aceitar a XRP. Enfim, ela fez aqui claramente um fundo duplo, pelo menos na minha visão, ela fez um fundo duplo aqui. Nessa região, ela rompeu já o fundo duplo, ela já conseguiu passar acima. Se a gente olhar aqui no gráfico da XRP, ela passou acima, fez pullback e agora rompeu a cabeça do pivô. Ela já conseguiu superar a cabeça do pivô, embora ela esteja demorando para disparar, tá? Entrou bastante volume aqui de negociação no rompimento, o que aí deixa claro que ele está acontecendo, viu, pessoal? Se a gente pegar aqui e projetar a XRP para cima, a gente vê aí alvo nela lá na região dos 95 centavos de dólar, tá? Ela agora está a 75 centavos. Então, a XRP aí tem grande probabilidade de subir em torno de 26%. Ah, tá, Inã, então eu vou comprar a XRP aqui sem stop e segurar a XRP porque ela vai subir. E eu, se fosse você, não faria isso. Por quê? Porque, pessoal, agosto e setembro, historicamente, são meses ruins no gráfico do Bitcoin, nos mercados de criptomoedas e até mesmo para os mercados acionários. São épocas aí tidas como época de mau humor no mercado, tá? Então, o que é legal fazer para evitar de cair em armadilha e não ficar preso? Fazer operações com stop, fazer operações disciplinadas, fazer operações aí onde você se protege para caso de o pior vir acontecer no mercado, viu, pessoal? Então, é isso, tá? Eu não acho legal, tem muita gente que opera de qualquer forma, eu acho perigoso. Eu acho perigoso, porque o mercado, ele costuma surpreender meses de agosto, meses de setembro, o mês de março também costuma ser um mês aí que, historicamente, se você pegar o gráfico e olhar aí, historicamente, você vai ver que o mercado já fez muitas armadilhas, viu, pessoal? Então, sobre a XRP, é isso, pessoal. Outra moeda aí que a gente não poderia deixar de dar uma olhada é a Dogecoin, tá? Se a gente for aqui para o par Dogecoin, dólar, ela rompeu aqui aquela cunha que está com o alvo lá na região dos 85 centavos, né? Então, lá em cima. Só, pessoal, que ela está aí sem força, tá? Ela rompeu sem volume, né? A gente vê aqui embaixo, não entrou volume e não está entrando volume. Apesar dela já ter feito por back aí, ter feito tudo, está sem volume, tá? Então, é uma moeda aí que não passa muita confiança aí para apostar na alta dela, viu, pessoal? Outra moeda aí que a gente também tem que falar é a Polkadot, né? Essa aí estava numa tendência de baixa feroz aí, alguns dias atrás, tá? E ela está fazendo aí topos e fundos cada vez mais altos. Ela reverteu a tendência, viu, pessoal? Ela conseguiu superar aquele último topo na região dos 15 dólares e entrou em tendência de alta, tá? E aí eu já não considero mais que ela está em tendência de baixa. Embora o topo duplo que projeta ela aos 6 dólares, ele ainda esteja lá. No curtíssimo prazo, a gente já vê ela aí fazendo topos e fundos mais altos, viu, pessoal? Ah, Thaynã, então é hora de comprar a Polkadot? Não, tá? Até porque hoje ela está subindo bastante aí. Hoje ela está subindo em torno de 9%. A gente não compra uma coisa que subiu 9% num dia. Ideal seria esperar ela recuar aqui, pelo menos na região do topo anterior, que é a região lá dos 15 dólares. Aqui seria um ponto interessante para estar fazendo a entrada nela de curto prazo, pegar ela para comprar, fazer um trade, né? E fazer uma parcial aqui já nessa região dos 17 dólares e stop abaixo do último fundo, tá? Então, essa região aqui poderia ser uma região interessante aí caso ela recuasse e o Bitcoin estivesse dando condições para as altcoins subirem, né, pessoal? Se vocês verem o Bitcoin dando um dump forte aí, entrar em altcoins costuma ser bem perigoso, viu? Outra moeda aí que a gente tem que falar dela também é a Chainlink. Bem, pessoal, a Chainlink também, mesmo caso da Polkadot, tá? Conseguiu superar o último topo. A gente já pode dizer aí que ela está fazendo topos mais altos, né? A gente vê que ela passou o último topo, então a gente já tem aí fundos ficando mais altos, né? A gente vê que ela está fazendo topos, fundos mais altos, passou o último topo, passou a região de resistência. Próxima região de resistência importante agora para a Chainlink está lá na região dos 26 dólares. Agora ela está 23, então ela tem espaço para subir. Só, pessoal, que é o mesmo caso aí da Polkadot, viu? A Link está subindo aí, ou já chegou a subir 10%, não vamos comprar, né? Temos que esperar ela recuar. Na hora que ela estiver recuando, segurar na região de suporte, a gente consegue aí comprar ela para fazer uma operação curta, viu, pessoal? Bem, outra moeda aí que eu queria comentar com vocês, que eu estou vendo aí nela uma oportunidade legal, é a FUN, tá? Se a gente for aqui no par FUN Bitcoin, a gente vê que hoje ela está até subindo bastante, subindo 12%, tá? Então, a subida, a subida bruta para o dia, né? Mas, pessoal, por que que essa moeda aí está ficando interessante? Eu ouvi dizer, tá? Ouvi dizer, não acompanho muito fundamentos de moedas, mas ouvi dizer que 96%, parece 96% do, da quantidade aí que, é, do supply dela total já está circulando, tá? Então, tipo assim, a quantidade dessa moeda, desse token, que teria que ser emitida, ela já praticamente foi emitida, viu, pessoal? Então, é, isso aí nos dá uma perspectiva aí de valorização. Eu penso que ela está formando aqui um fundo duplo, tá? Aqui no gráfico de 4 horas a gente vê um fundo duplo. Muito volume entrando de uma hora para outra, você vê aqui no par Bitcoin, pessoal, não tinha nada de volume, do nada, começou a entrar muito volume aqui, tá? Então, isso é um indicativo de que talvez alguma, algum fundo, algum trader muito grande esteja olhando para ela, esteja acumulando ela aqui. Então, a moeda aí que está nessa situação aí, né? De, a maior parte do, da oferta, da quantidade de moedas, já está em circulação, ou seja, não vão conseguir inflacionar ela muito mais, tá? É, tanto nessa situação aqui, ela fica interessante, viu, pessoal? Acredito que ela pode subir até mais, mas se a gente pegar aqui, galera, o alvo imediato desse fundo duplo, ele estaria aqui na região dos 46 satoshis, que aí já daria uma subida em relação que ela está agora, de cerca de 10%, viu, pessoal? 9%, 10%. Então, essa moeda aí para mim, pessoal, a moeda está chamando atenção, começou a entrar volume nela, pode ser que ela se torne interessante. Além de que ela está numa região aqui, pessoal, que é claramente uma região de suporte, tá? Se a gente pegar aqui no gráfico dela, em relação ao Bitcoin, a gente consegue ver aqui que essa região que ela está, a região de suporte, vamos ver se no VPVR a gente consegue ver, no VPVR a gente vê também que é uma região de suporte, né? Essa região aqui dos 42 satoshis, ela está na região de suporte linda, está saindo notícia legal sobre ela aí, então, na minha visão, é uma oportunidade. Ah, Tainan, então isso quer dizer que eu tenho que sair comprando ela de qualquer jeito? Não, tá? Por favor, por favor, uma coisa que você deve fazer é ser consciente e não sair operando qualquer moeda, comprando qualquer moeda de qualquer forma, comprar quantidades altas dessas moedas, principalmente se você não vai usar stop. No caso dessa moeda, eu acho difícil usar stop, porque ela é muito volátil, tá? Então, o que eu faço quando eu tenho uma moeda dessa, assim, que eu acho que ela vai subir, eu acho que ela vai ficar interessante, mas eu estou meio que com medo de sair comprando qualquer quantidade dela? Eu compro 1% da minha banca dela, tá? E deixo lá. Por quê? Porque se eu perder, se caso ela não for para onde eu estou esperando, eu vou perder 1%. Então, pessoal, era isso. Desejo a vocês aí uma ótima noite e bons negócios. E amanhã a gente está aí de volta. Até mais, tchau! A Tainan facilita o seu gerenciamento de risco, reunindo todas as suas operações de trade em um único lugar. Link na descrição.